Gente, eu acabei de manchar a minha bolsa novinha, que eu paguei muito caro da Prada. A gente já lavou, já tacou tudo que vocês imaginarem e não sai. Como que eu manchei, não sei. Não vá bêbado, enrolei com a bolsa, que é cara. Sério, gente, eu não sei nem explicar o quanto que eu tô triste. Olha isso. Eu tirei as correntinhas pra tentar lavar. Olha isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei. Eu sei que eu tô mudada, quando cestou, chega sexta-feira, eu tô super ansiosa, porque hoje eu vou pra balada com a minha família. Minha mãe, minha tia, vem tudo pra cá. A gente vai sair na baladinha, num negocinho, num barzinho. Eu tô ansiosa, gente. Eu amo minha família, tô ansiosa. Quem é você no pós-rolê? Assim que você chega em casa, o que você faz? Número 1. Passa mal? Número 2. Só quer saber de dormir? Número 3. Só quer saber de comer? Ou número 4. Vai administrar os contatinhos daquela noite? Comenta aí. 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 5. 1, 2, 3 ou 5. 1, 2, 3 ou 5.